Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa aula, os nossos sentimentos com a Iane. Então, Iane, conta um pouquinho pra gente como que é, né, você ter uma família, três filhas, marido e aí você começou um grupo, né, de oração. Conta como que foi começar esse grupo, conta um pouquinho da sua história pra gente. Isso é algo que mexe muito comigo, que me deixa muito feliz de falar, que é desse grupo das Meninas dos Olhos de Jesus. Nós começamos a nos reunir ali em Curitiba faz 12 anos, né, e daí através de apenas uma reunião pra falar de Jesus, pra trocar, né, experiências ali, ler a palavra. E aí esse grupo foi crescendo, a gente se reunia semanalmente. E aí o grupo foi crescendo e ganhando forma, a gente se reunia nas casas. E aí das casas o grupo começou a crescer, né, se multiplicar, graças a Deus, sempre foi muito da mulher, da mulher, da mulher, da mulher, sabe, ele fica ao seu lar. E aí a gente sabia que, através da palavra, Deus podia despertar no nosso coração, né, essa sabedoria que vem do alto. E aí o grupo foi crescendo até que chegou um momento que nas nossas casas já não tinha espaço, né. E aí eu conversando com o pastor da igreja aqui, eu sou membro, e ele falou, pode vir pra cá, usa o nosso espaço da igreja. E aí então a gente começou a fazer as reuniões lá, né, tem um estacionamento, e hoje o grupo já lá em Curitiba, estamos em 50, 60 mulheres. Então assim, o grupo, graças a Deus, temos aqui também em Londrina, as Meninas dos Olhos de Jesus, e assim, e a ideia é multiplicar, é crescer e multiplicar, é que o reino, né, que avance, que nós sejamos instrumentos nas mãos de Deus, pra que o reino dele avance. E você, o seu marido é jogador de futebol, e aí vocês viveram um tempo viajando a vida de vocês, como que foi? Isso, meu marido é uruguaio, eu sou de Natal, eu tenho filha mexicana, a minha filha do meio de Curitiba, e o meu beijaminho é português, então cada um de um lado. E aí quando nós voltamos a Curitiba, meu marido é o líder dos Atletas de Cristo, lá em Curitiba, o Marcelo do Patinho, que eu amava, que eu vivo, e aí começou o trabalho dele, e aí sim que eu cheguei de vez mesmo no grupo, que eu passei por um momento na minha vida que eu estou numa fase difícil, eu entrei numa depressão pós-parto. Então eu fiz um tratamento de dois anos, porque eu creio, sim, que a depressão, ela tem estágios. Ela tem estágios de que pode ser uma falta de Deus, mas ela tem estágios de falta de medicamento. Comecei a fazer umas artes, eu sempre gostei de artesanato, então eu comecei a fazer umas coisas assim de artesanato, e daí eu podia sair de casa, porque eu estava muito em casa, né, assim, depressiva, triste, não queria sair. Mas Deus me resgatou, ele falou, filha, chegou a hora, vamos lá, que agora você vai. Daí caímos de cabeça, óbvio. Não, 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 não. E conta pra gente um pouco como que é, como que foi ser uma esposa de um jogador, porque deve ser muito difícil, né, você ter que viajar, levar todo mundo, igual você, meu Deus, gente, um filho em cada país, imagina. Né? E foi complicado você ficar viajando, pra você foi mais tranquilo, como foi? Então, Elô, sabe que, eu sempre falava pro meu marido assim, eu sempre fui muito adaptável. Então, assim, meu marido estava lá, a gente estava em um time, um ano, no ano seguinte a gente já estava do Japão, a gente foi pra Grécia, que a gente foi pro México, fomos pro Uruguai, fomos pra Itália, Portugal, então assim, mas a gente sempre entendeu que aquele ali era um tempo em que Deus estava plantando algo. Isso que a gente estava, que foi plantado durante todo esse tempo, em lugares diferentes, em culturas diferentes, nós vemos a colheita sendo feita, a gente lembra mesmo, esses mistérios, né, então a gente vê tudo isso. Gente, ela é uma mulher que ministra sobre casamento, que vocês, ó, meu marido, ele tinha que ter um áudio, que ele tá aqui, ó, apaixonado, e todos os dicas que ela deu. Ela é cheia, eu não acho. Ai, gente, então esse foi o nosso segundo vídeo com a Iane, acho que vocês também estão ficando já apaixonados aqui por ela, né, porque demora pouco pra vocês se apaixonarem, mas é isso, gente, se inscrevam no canal, curtem, deem like, comentem, e até o próximo vídeo. Beijo. Ai, agora é rapidinho, que é o de corpo. E aí E aí E aí E aí